Pessoal, saiu um filme novo aí, o Top Gun Maverick. Novo entre aspas, né? Porque é uma reedição do Top Gun lá de 1980 e coisa e tal. Só que as feministas não gostaram, não reclamaram que os aviões parecem com pênis, hein? Não vai ser um problema, a aerodinâmica é um problema pra esse pessoal. Essa notícia foi sugerida por Scott XR3, Dória Prateado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pra quem não é daquela época, Top Gun foi um filme que fez o maior sucesso. Explodiu aqui no mundo todo, aqui no Brasil também o pessoal gostava muito. Aí contava um caso de um militar que era piloto de caça e, enfim, era o Tom Cruise. O Tom Cruise no início da carreira dele, começando novinho ainda e coisa e tal. Enfim, era um filme bem legal, um filme divertido. Não tinha nenhuma grande aspiração filosófica ou nada. E agora eles fizeram uma nova versão do filme. É diferente, tá? Na verdade, nessa versão agora, o Maverick, que é o papel do Tom Cruise, né? Ele agora tá na função de treinar jovens pilotos pra uma missão especial e coisa e tal. E daí ele tem uma briga com um dos rapazes que ele tá treinando. Enfim, é uma outra história. Mas, da mesma forma, é uma história com interesse de entreter só. É uma história. Não tem aquela coisa que muito feminista, muito pessoal da Star Wars lá, da Disney, adora fazer aquela lacração toda, aquela coisa toda. O máximo que eles fizeram foi colocar uma piloto feminina na turma que o Tom Cruise ia estar ensinando, mas não chega a impactar na coisa toda. Que não tem nenhuma, na verdade, não tem nenhuma relevância no final das contas, né? E daí, a própria crítica aqui fala, não, que o filme é legal, é interessante, diverte, é um filme feito pra divertir. Não é um filme feito pra causar e coisa e tal, pra fazer lacração e coisa e tal. E é isso daí. Mais do que certo esse tipo de coisa, é isso que eu acho que deve ser feito mesmo. Esse pessoal, esses artistas de Hollywood que ficam com essa ideia de que tem que ensinar o público, tem que transmitir ideias, tem responsabilidade por colocar conceitos, avançar a pauta X, a pauta Y, a LGBT, feminismo, não sei o que é lá, não sei o que é lá. No final das contas, acabam criando filmes chatos, né? Como não me deixa mentir todo o cinema brasileiro. O cinema brasileiro é... Por que o cinema brasileiro não avança? Os caras não têm dinheiro? Não têm dinheiro pra caramba, até porque o governo subsidia um monte de coisa, ganha dinheiro pra cacete. Por que o cinema brasileiro é uma bosta completa, que ninguém tem interesse de ver filme nacional? Por causa disso, porque o pessoal fica fazendo filme com medida política, com questão política, querendo fazer não grandes sacadas filosóficas sobre política no cinema e coisa e tal, ao invés de fazer um filme pra divertir, com temas leves, com temas que interessem as pessoas, né? Quando acertam, como foi com o caso de Tropa de Elite, acertaram sem querer, porque eles queriam ali que você achasse que o Capitão Nascimento era do mal e o Freixo lá, que eu nem lembro o nome do personagem do Freixo no filme, era o cara do bem, e não conseguiram, ao contrário, todo mundo achou o Capitão Nascimento como o cara certo na história, né? Acertaram sem querer. O ponto é esse, é uma besteira querer fazer filme pra ensinar as pessoas. Se as pessoas quiserem aprender alguma coisa, elas vão numa sala de aulas, elas vão no cinema, elas querem distração, elas querem sair do cotidiano, sair dos problemas do dia a dia. ali e assistir um filme divertido, né? Então é isso daí, olha só, não tem nada de errado, eu acho que o filme, tem gente que gosta desse tipo de filme, tem gente que gosta de filmes do tipo Medida Provisória. Não tem nada contra essa pessoa, mas olha, claramente a maior parte das pessoas prefere filmes divertidos ao invés de filmes com mensagens políticas. É só ver que Medida Provisória levou 100 mil pessoas aos cinemas na segunda semana e perdeu pra Detetives do Prédio Azul 3. Ou seja, é uma série infantil, pequenininha também, sem nenhuma pretensão política. Olha que coisa. Um filme muito despretensioso, simplesinho, lucrou quase o dobro do que lucrou Medida Provisória, que recebeu recurso de ajuda do governo. Filme grande, cheio de posições políticas e não sei o que lá, artistas famosos no elenco. E o pessoal, ó, ninguém quer ver essa porcaria. No final das contas, eles ainda tentam jogar aqui que não, que o longa na primeira semana só esteve em 192 salas, já vem com aquele papo de que, ah, não, tem que ter cota pra filme nas salas. Olha que absurdo isso. Não, cara, o dono do cinema decide que filme que ele vai passar. E ele faz isso querendo lucrar mais. Então o que ele vai fazer é alocar mais salas para filmes que vão ter mais demanda. Para o cliente final, que deveria ser a preocupação desse pessoal, desses artistas brasileiros, deveria ser o cliente final, a pessoa que vai ver o filme. Ela que tem que decidir que filme que ela quer ver. É isso que funciona, assim que funciona a coisa. É isso que gera lucro, que gera valor para a sociedade. Você produzir um filme que as pessoas querem ver. Então, mas não, né? Aí, de qualquer forma, olha só, na primeira semana foram 192, na segunda foram 340, só que o resultado foi pior ainda, levou só 95 mil pessoas nas salas. Enfim, fracasso. Mais um fracasso do cinema nacional normal. Lógico, os artistas já estão falando que foi boicotado por Bolsonaro, que os cinemas não colocaram o filme em cartaz. Eles não vão colocar porque não tem gente querendo assistir esse filme. Esquece, para de fazer essa porcaria de propaganda socialista que ninguém quer ver esse troço e tenta fazer um filme divertido, um filme legal. Isso vai dar muito mais certo. Olha aqui, Detetives do Prédio Azul, pronto. Turma da Mônica ganhou do Marighella. É a mesma ideia, né? E no final das contas vai chegar aqui o Top Gun e vai ganhar de todo mundo, porque justamente por isso. Porque é justamente um filme feito sem a intenção de levar nenhuma pauta, de ensinar ninguém a nada, de fazer nada. Deixa as pessoas se divertirem, caramba. Enfim, do ponto de vista da ética libertária, cada um tem o direito de fazer o vídeo que quiser, o filme que quiser, cada um gosta do que quiser, não tem problema nenhum, né? Erro só é aquele negócio. Ah, não, obrigar a segurar sala para filme brasileiro. Ah, para com isso, pô. Deixa o mercado se ajustar. É muito melhor para todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.